para lhe fazer. Estamos em direto na Sport TV, Tiago Pérez Costa, não me identifiquei, desculpe. Duas questões para fazer. A primeira, se ponderou, porque acabou a jogar com três centrais, se ponderou a jogar com três centrais de início para esta partida, tendo em conta também a análise que fez à Bélgica. E a segunda questão tem que ver com o papel do Potts e do Nuno Mendes. Eles acabaram por não ir ao Sub-21 e acabaram também por não jogar. O que é que tinha pensado para eles neste Campeonato da Europa? Começando por sim, o Nuno Mendes obviamente não jogou, não teve nenhuma participação, porque teve lesionado, não é? Só há dois dias recuperou, só há dois dias estava em condições de poder jogar e portanto quem teve dez dias parado hoje, se o jogo tivesse corrido de outra forma, como nós esperávamos também, se tivesse corrido de outra forma, por isso é que ele esteve no banco hoje, apesar de só ter dois dias de treino, porque havia essa possibilidade também depois do Rafael ter dificuldades, que depois durante o jogo acabou por não nos apresentar, mas ter alguma dificuldade e poder entrar. O Potts, há alturas num jogo, três ocasiões, houve três jogos em que uma optei pelo Rafa, que entrou bem, outras podíamos ter optado por ele, hoje o jogo pareceu a mim que era para outro tipo de jogadores entrar em campo, e portanto as opções são essas, agora o Potts esteve aqui porque tem qualidade e mérito para isso, não podemos agora pôr essa questão dessa forma, não é? se fizermos essas questões, há muita gente que vai para essa questão, eu, mas eu acho que o Potts fez um trabalho excelente enquanto esteve aqui, mas pronto, as opções, e naqueles, nos jogos, aquilo que os jogos nos foram apresentando, não pareceram que naqueles momentos a entrar fosse a opção, fosse o Potts. Em uma ou outra ocasião, esteve mais perto de o fazer, não fez? Qual era a primeira pergunta? Peço desculpa. Três em trás. Não, porque eu pensei, se eles jogassem a três na frente, poderíamos ter equacionado, mas a partir do momento em que eu percebi que eles iam jogar com, como jogaram, com o Lukaku e com o Hazard, e depois com um médio atrás deles, que era o, que era claramente o, no De Bruyne, pareceu-me claro que jogar com um jogador à frente, que tomasse conta ali um pouco daquela zona, que isso nos ia deixar os laterais encontrados com os laterais, no fundo, não peço que foi por aí de maneira nenhuma, antes do contrário, a equipa teve que ser muito bem, aquilo que é o ataque à profundidade, aquilo que são as envolvências, quer do De Bruyne, quer do Hazard, elas nunca aconteceram, nem os próprios laterais, conseguiram criar situações, porque também os nossos laterais responderam muito bem, sempre o pegaram neles, sem grande dificuldade, e pronto, o que aconteceu foi um gol fora da área, e 29 formatos a favor de Portugal, seis a favor deles, e só um enquadrado e foi gol. Obrigado. Obrigado.